O vídeo agora é um vídeo que não tem cor, é um vídeo que não tem alma, é um vídeo que tem só pensamento positivo para que ele possa descansar em paz. O grande Adílio nos deixou um dos maiores ídolos dos nossos 128 anos de história. O Flamengo infelizmente foi vencido pela doença maldita e eu vou trazer mais detalhes a partir de agora. O Flamengo fecha quatro reforços, tem ouro na ginástica e muitos detalhes a partir de agora. Se eu não sinto a notificação, inscreva-se aqui embaixo e vem comigo na São Rubro Negra. Olha, eu confesso para vocês que por muito pouco eu nem gravaria mais nada hoje devido ao baque que eu tive com o falecimento do Adílio. Para quem não teve oportunidade de conhecer, eu graças a Deus além de conhecer, tive boas passagens com ele, boas entrevistas, boas conversas. Vou falar para vocês, era um cidadão maravilhoso, era um ser humano nota 10, irrepreensível, sem nada a dizer. Adílio chega ao Flamengo ainda muito jovem, 1975, atua pelo Flamengo até 87, 129 gols. entra na casa dos 14 maiores artilheiros do Flamengo e é um jogador importantíssimo em 10 conquistas do Flamengo, 3 campeonatos brasileiros, 5 campeonatos cariocas, 1 a Libertadores e o Mundial. Ele estava lá, ele estava lá, ele estava lá e com direito a gol e tudo em final de Mundial. É realmente uma perda sem precedente. Olha, eu vou dizer para você que me acompanha, deixa uma mensagem aqui do que o Adílio representava para você. E eu, daqui a pouco vou falar dos reforços, vocês até me desculpem em me alonar um pouco, porque realmente o Adílio, ele é um cara que merece. E eu vou falar para vocês, eu acreditava imensamente que ele pudesse reagir, porque era um cara que tinha uma saúde tão grande, tão boa, e nos deixa aos 68 anos e nos deixa com uma saudade eterna, muito ruim. Eu estar aqui em São Paulo, concentrado com o Flamengo, o Flamengo chegando amanhã, eu não vou conseguir ir na despedida do Adílio, mas com certeza quando eu voltar, vou ao cemitério onde ele será enterrado aí no Rio de Janeiro, porque é um cara sem... Eu estou sem palavras, gente. Eu me pego aqui na emoção, eu me pego aqui nas recordações, eu me pego nas lembranças do que ele representou, do que ele foi. É muito triste, é muito triste. Vou falar para vocês que é uma pior sensação do mundo. Para amenizar um pouco essa dor, para curar um pouco essa dor, tivemos hoje o ouro da Rebeca Andrade, que é uma menina maravilhosa, uma menina que o Flamengo ajudou muito, mesmo em momentos cruciais da carreira dela, onde ela precisou de apoio importante, ela ficou afastada um tempo, ainda assim, o Flamengo ajudou, o Flamengo esteve presente, dando o apoio que ela precisava, e hoje, o Adílio nos deixa, e ela nos deixa com a medalha de ouro. Está de parabéns a Rebeca e toda a sua família. Agora, ainda voltando sobre, falando sobre o Adílio, gente, eu vi uma homenagem no Ninho do Urubu, entre todos os jogadores do Flamengo, fecharam uma roda, fizeram uma oração, o Adílio era muito presente, Adílio sempre estava por ali, pelo Ninho, ele sempre que podia, palestrava lá para os jogadores, ele falava do que é Flamengo, da importância do clube de regatas do Flamengo, da importância da nossa história. Então, o Adílio sempre estava por lá, sempre estava firme, sempre estava ligado, sempre estava atento. e eu vou falar para vocês, o Gerson vai jogar com a camisa 8, nesse jogo com o Palmeiras, vai vir escrito Adílio na camisa, eu, sinceramente, não sei como é que vai ser, a narração desse jogo, vai ser difícil, vai ser muito difícil, eu ficar me lembrando de tanta coisa, quantas vezes vi Adílio na piscina da Gávea, tantas vezes vi Adílio no Museu do Flamengo, Ah, gente, é muito dolorido, a vida nos pega, as situações, sabe, muito tristes, a gente fica, sabe, sem você ter muito o que falar. Bom, vamos em frente aqui, que eu tenho aqui colaborações importantes a fazer para vocês, participações do vídeo passado, mas não vai sair da minha cabeça tão cedo isso. É realmente uma situação que, vou falar para vocês, me deixa triste, muito triste. Vocês desculpem, tá, gente, vocês sabem que eu sou auto-astral, vocês sabem que eu sou um cara para cima, mas dessa vez ficou difícil. Olha, deixa eu anunciar aqui, vou falar do Jafoça, agora eu vou ler algumas opiniões de vocês, deixa eu já prometer para amanhã, um resenha do choque especialíssimo, diretamente da concentração do Flamengo, com todo o clima da chegada do Flamengo, eu, Betânia, todo o nosso, todo o nosso timaço, presente, positivo e operante. Vamos lá. Vamos lá trazer as mensagens. Fabiano de Almeida, choque, não tem como voltar atrás do leilão, já foi batido o martelo. Vamos que vamos. O Aloysio, se o Tite não entrar com a ala, já estamos reforçados. O Arnaldo, de possibilidade, nós torcedores já estamos cheios, queremos logo, resolução sobre o Claudinho. Fred, qual o anúncio de Claudinho? Se o presidente dele já avisou que a negociação é encerrada. Negociação é encerrada, não. A Elisa, ninguém aguenta mais esse negócio, Claudinho, pelo amor de Deus, parei com isso. Gente, eu estou aqui trazendo para vocês as notícias que estão acontecendo, eu não posso, eu não posso me furtar e não trazer, e tem mais. Eu já falei para vocês e vou repetir. se as pessoas querem fazer um jornalismo raso, tudo bem, mas eu não, quero fazer profundo. Eu vou falar para vocês, pelo menos, até o fechamento desse vídeo, o Flamengo mantém esperanças no anúncio do Claudinho. Não é conversa, não. Use, eu acho que tem alguém da caixa aqui, a gente grande, deve ser torcedor do Vasco e fecha do Flamengo. Só que você é o único que ainda assiste. Poxa, muito obrigado. A Deval Silva, tamo junto, meu amigo. Essa galera não está entendendo que o nosso Mengão está na disputa para as quartas de final da Copa do Brasil. Por isso que ele poupou. Vamos torcer para o Flamengo. Roberto Leite, o Sinfonia está aqui, Caixa Econômica Federal tem que tomar vergonha na cara, queria superfaturar o valor do terreno para extorquir o Flamengo, não conseguiu, bem feito. Caraca, essa aí é uma boa fala também. A Patrícia, qual o anúncio na Rosa Cabal que as negociações estão encerradas? As negociações não estão encerradas. Eu estou avisando para vocês. O candidato, o Lavor, vai com Deus, Adílio, você foi o maior camisa 8 da história do Mengão. É, está aqui. Tem muita gente mandando mensagem. Não, está todo mundo aqui. Ih, o João Batista, Palmeiras é mesmo anfitrião, taxando os ingressos 220, com a meia 110. É, cara, mas o ingresso em São Paulo ele é caro, para a torcida deles também é caro. Estou te falando. Ele também já é, é caro para eles também. O GR12, é com muita tristeza que eu comunico que perdemos um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Nossa, Adílio, que Deus o tenha. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos e de todos nós, torcedores do Flamengo. Bom dia, boa tarde, de choque. Estamos juntos. Marco Vinícius, esteja em paz, Adílio. Que Deus te receba de braços abertos. Você merece tudo de melhor e um grande descanso. eu vou falar para vocês que eu estou é realmente uma perda que que deixa a gente daquele jeito. o Geraldo de Juiz de Fora está aqui com a gente também. O Uzer está todo dia sempre está mandando aqui recado. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui participando com a gente. Todo mundo firme. Todo mundo... O Jefferson tem que fazer uma grande recepção para a Rebeca. Essa sim veste a camisa. Não esses atletas dos milhões que só sugam. Fica a dica. A Rebeca é maravilhosa, gente. Ela foi prata agora ouro. A Rebeca é maravilhosa. Vale cada centavo de investimento do Flamengo nos esportes olímpicos. Vale muito. Vale muito. Então vou falar para vocês é realmente um momento muito especial. É um momento muito especial. Só que o Júlio falou que o Zenit barrou a saída do Claudinho e o Sojo Beraba gente cada um tem a sua apuração. E a apuração que eu tenho é que o Flamengo continua vivo na parada e acreditando que pode trazer o jogador. A hora que chegarem para mim e falarem assim não, não tem mais nada disso eu vou dizer para vocês que não. Mas não me falaram nada disso. Muito pelo contrário. o amigo aqui o Marco Antônio ficou feio e choque você disse que o Flamengo anunciou o Claudinho entre hoje e amanhã e aí vem todo mundo anunciando que o Claudinho não vem mais. Deixa todo mundo falar parceiro. Deixa todo mundo falar. Eu estou falando para vocês que o Flamengo está na parada. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Choque que seu palpite se concretize. Você é um cara incrível. Está todo mundo por aqui. O Francisco choque muito triste o falecimento do Adil. Muito triste. Enfim todo mundo aqui com a gente. deixa eu trazer mais uma informação que é uma informação que eu julgo válida. Muitos de vocês tem muita gente aqui que peraí peraí então deixa eu trazer mais uma informação aqui porque tem muitos de vocês que sempre estão me pedindo para que eu não deixe de falar. Flamengo anunciou hoje a contratação de quatro reforços antes disso aciona o sino da notificação se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo vem comigo o Flamengo anunciou hoje a contratação de quatro reforços para a temporada de 24 e 25 para o basquete Alexei Borges e Gui Deodalto que renovaram o vínculo ambos armadores e os alas Shaq Johnson norte-americano e Jonathan Luz por fim o Flamengo deve fechar também com o pivô Tayavec Galizzi que pertence ao Quilmes da Argentina ou seja o Flamengo se reforçando para buscar fazer história no basquete diferente do que foi esse ano o Flamengo precisa voltar a vencer é importante que a gente vença valeu nação qualquer momento eu volto e esse vídeo aqui é todo em homenagem ao Adílio uma salva de palmas Adílio aonde você esteja valeu gente